Para a canção número 8 Vem de Vila Nogueira de Azeitão E o tema que irei interpretar Intitula-se Só Mas só não é algo que vai acontecer Ele estar hoje aqui em cima deste palco Vai estar acompanhado musicalmente O maestro Paulo Tavares Convosto Com 65 anos Augusto Manuel Duarte Boa noite, queria antes de mais nada Agradecer ao maestro Paulo Tavares Por me ter acompanhado E pedir desculpa para a minha voz Que está completamente afónica Para tentar fazer os pesquisas Por isto, saia bem Só por existir Só por duvidar Tenho duas almas em guerra E sei que nenhuma vai ganhar Só por ter dois sonhos Só por hesitar Fiz a queima Na encruzilhada E te chamei casa A esse lugar E anda sempre ao vento bar Junto à tempestade Onde os pés não têm chão E as mãos perdem E as mãos perdem a razão Só por inventar Só por destruir Só por destruir E as mãos perdem E as mãos perdem A razão E as mãos perdem 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 E as mãos perdem